a questão de problemas com a mãe, eu disse, ah, mas eu não tenho problema com a minha mãe, né? Mas eu tô há muito tempo, tipo, lutando contra algumas coisas, assim, tentando, fazendo vários outros processos, enfim, já fiz, mas eu não consigo, não consigo dar volta, né? Em relação a financeiro, em relação ao estima, em relação a várias outras coisas. Aí eu disse, bom, eu não tenho problema com a minha mãe, mas vamos ver qual é que é essa da Fran, né? Adoro! E aí fui e me joguei, assim, com outras mulheres, enfim, também não tinha condições, enfim, de entrar na turma, né? Mas eu acho que a coisa, quando tu começa a caminhar, o universo coloca o chão pra te pisar, né? Então eu falei, não, tá na hora, eu acho que é a minha vez, né? Então vamos lá. E foi o que aconteceu, né? E enfim, e durante as vivências que a gente vai fazendo, e todo o processo, sim, aí sim eu descobri um problema com a minha mãe, né? Tava lá escondido no seu inconsciente, Lília. Tava, tava. Eu sempre me vi uma pessoa muito carente, né? Então, desde pequena, assim, eu sempre fui a boazinha, a filha boazinha, né? Amiga boazinha, Então, aquela coisa tipo de... É... Pra ser vista, pra ser amada, então, se eu não... Eu achava que se eu não agradasse, eu não ia ser amada, né? E... E eu fui entendendo isso, enfim, ao longo do processo todo, né? Que... Tá, e como é que... E como é que eu faço pra poder mudar isso, e aí... Ah, porque a gente corre, ah, se gosta, enfim, ah, passa um batonzinho e tal, mas, tipo, eu sempre tive um buraco muito grande dentro de mim, né? Então, aí tu vai, tipo, muito insegura, muito... Achava que os outros é que tinham que me fazer feliz, é... Eu achava que eu não conseguia, tipo, dar conta, tipo, tinha que ser validada em tudo que eu fizesse, então, eu não conseguia acreditar, tipo, em elogios que eu recebia, mesmo que lá no fundo da alma, tipo, eu ansiava por esses elogios, sabe? Mas eu não conseguia reconhecer, tipo, todos esses talentos que as pessoas viam em mim, eu não conseguia me reconhecer. Eu me olhava no espelho, eu me olhava no espelho e não conseguia, tipo, me elogiar, não conseguia ver a minha beleza, não conseguia me olhar com amor. Eu me olhava com um olhar muito crítico, né? Sempre me julgando, sempre, tipo, me achando feia, enfim, outras coisas. E aí, esse vazio de dentro, então, a gente acaba com... No decorrer da vida, tentando preencher com algumas coisas, né? Então, eu, na adolescência, acabei preenchendo com comida, né? Então, isso me levou a uma obesidade, me levou a uma cirurgia bariátrica. Então, confiei no teu processo aí, Fran. E tô amando. Tá sendo muito gratificante, tipo, fazer, tipo, em todas as etapas, a gente se descobre. Acho que o meu processo em relação à questão da criança foi, nossa, super importante. De conseguir dar colo, sabe? Descobrir que eu posso dar tudo pra mim, tudo que eu não tive do meu pai, da minha mãe, todo o carinho, toda a atenção, enfim. que eu cobrava deles, né? E julgava muito eles por ter uma comunidade. E aí, descobri que, enfim, que eu me sentia pequena diante do mundo, diante da vida, né? E por isso que eu não conseguia deslanchar. Uau! Enfim, foi todo um processo, é todo um caminhar ainda, é muito recente, né? Tem um mês que a gente entrou aqui na turma. Então, essa foi uma das primeiras chaves que virou a questão, tipo, de ser a melhor mãe do mundo pra mim, né? E não precisar depender de terceiros pra poder dar tudo o que eu preciso, que eu posso me nutrir. Que eu posso me nutrir. Jaque, isso que você... Ah, Jaque, Lilian. Olha só, Lilian. Tá fugindo. Tanto toda a Lilian. Eu tava olhando o comentário da Jaque, Lilian, pra você ter uma ideia. Como é comum isso que você traz, né? Quanto que a gente tenta preencher esse vazio com coisas externas, essa dor. A Jaque colocou assim, meu Deus, é a minha história sendo relatada por ela. Me identificando muito. Será que não sou eu? Quando você começou a se olhar diferente, você conseguiu destravar, liberar esse vazio? O que que aconteceu? O que que destravou aí na sua vida? O que que mudou? Ainda tá mudando, né? Te falei que é bem recente. Mas assim, antes, talvez eu não ousaria em estar me expondo, né? Com medo de críticas, com medo de julgamentos. Ainda tenho medinho, vai. Normal. Não tá completamente, tipo, sarado isso em mim. Mas eu não estaria aqui antigamente, há um mês atrás, né? A questão da segurança, a questão de me sentir, tipo, de me empoderar, sabe? De me sentir eu. Antes eu ficava me comparando muito com outras pessoas, né? Tanto fisicamente, em função de sucesso e várias outras coisas. E eu entendi que eu tenho o meu processo, eu tenho o meu momento, eu sou eu, o outro é o outro, e tá tudo bem, tá todo mundo igual, é todo mundo igual. Entende? Eu acho que descobrir esse amor próprio, nossa, né? Foi maravilhoso, assim. E eu já tinha feito o meu mapa, né? Muito antes de entrar no resgate. E o Quirãozinho lá, na Casa 4, enfim, em Touro e tal, tem a Lua em Touro também, então também tem alguma coisinha com a mãe que já marcava. Então eu acho que, nossa, o universo foi maravilhoso, sabe? Em ter te colocado na minha vida e, enfim, e toda essa tua luz e todo esse teu conhecimento e toda essa tua ajuda é pra resgatar tantas e tantas mulheres, né? Então eu só sou grata. a tudo isso. Você sente que, além desse olhar diferente que você tá com você, como é que você tá conseguindo olhar a sua mãe agora, Lília? Eu acho que com muito mais amor, sabe? Porque eu sempre tive um relacionamento com ela, mas, assim, é meio distante, né? Porque a minha mãe, na minha história, digamos, de familiar, houve um corte lá atrás em questão de amor de mãe. Então, eu sempre ficava comparando muito, tipo, sabe? A minha mãe com a mãe das minhas amigas, né? Que eram muito mais amorosas, que eram muito mais próximas, que tinham uma relação de amiga com a mãe. E eu nunca tive isso com a minha mãe, né? Quando eu era menor. Depois, na fase adulta, já, assim, a gente conseguiu se aproximar mais. Então, só que eu não entendia isso, sabe? Eu não entendi o porquê dela ser assim. Eu sentia que eu queria mais, que eu merecia ter mais amor, mais atenção. Enfim, eu não tinha. Depois, adulta, eu consegui, eu consegui entender mentalmente, que é o que tu fala, a gente entende mentalmente, aceita, mas aqui dentro a nossa criança grita por atenção, por carinho, por isso tudo, né? E aí, eu consegui dar isso pra mim e eu consegui, tipo, olhar pra ela com mais amor, com menos julgamento, de aceitar mais as coisas como foram, né? E a gente tá, eu sinto que a minha relação com ela, tipo, mudou a energia, tá? Uma coisa um pouco mais próxima e vai mudar muito mais. Então, eu tô no início do caminhar ainda e eu acho que tem muita coisa ainda pra acontecer e, enfim, eu tô aberta, né? O universo que traga tudo que eu mereço. Quais que são os planos do futuro? O que que a Lilian sabe que é fato? Que ela vai conseguir realizar e não tem jeito, assim? Então, antes eu me sentia muito menina, né? Com medo da vida, com medo das coisas, com medo de bancar uma decisão, sabe? Tipo, sempre ficava com o pé atrás, sempre ficava, assim, receosa. Hoje não, hoje eu sei que eu tenho todo o potencial pra ir além, pra ir à frente, eu tenho certeza do meu sucesso, eu tenho certeza que eu vou ter abundância, né? Que o universo, enfim, dá tudo aquilo que a gente pede, tudo aquilo que a gente vibra, né? Então, então é isso, eu acho que eu não desejo nada menos do que tudo, né? Porque eu sei que a gente pode ter tudo que a gente quer, então, se o coração pode sonhar, a gente tem o dever de realizar, né? E nada precisa vir com tanta dificuldade, com peso, né? Que eu acho que as coisas acontecem, a gente vê tantos relatos dentro do resgate ali das meninas que já fizeram, enfim, que estão mais avançadas, né? E a gente se inspira tanto nelas também, né? Fica feliz e vibra pelo sucesso delas, que isso é possível, que a gente está no caminho, que a gente se permitiu, então as coisas vão acontecendo, né? Conforme o tempo, acho que cada um tem o seu tempo e o seu momento e as coisas vão acontecer para todo mundo, todo mundo que se permite, eu acho que consegue, né? E merece isso tudo, porque é um processo, né? É a larva que se torna borboleta, então... Chega de ser larva, né? Bora voar, né? Chega. Você comentou do grupo que você se inspira, conta um pouquinho para essas mulheres, porque muitas mulheres chegam aqui com medo do grupo, né? Isso aconteceu com você? Não, eu acho que o grupo é uma força que a gente tem, sabe? É um apoio, os encontros, os encontros ao vivo também pelo Zoom são maravilhosos, te dão um gás, assim, sabe? Mas a gente encontra muito apoio nas outras mulheres, né? É uma egrégora linda, assim, de energia, de troca, eu acho que, enfim, é super gostoso estar nesse grupo, eu acho que as mulheres cada vez mais, elas estão se aproximando, né? Para a gente viver daqui a uns anos esse matriarcado, enfim, que já está em andamento, né? Então, as mulheres voltando a cuidar uma das outras, a compartilhar uma com as outras, a aprender, né? Então, saber que juntas a gente tem muito mais força do que sozinhas, né? que lindo. Olha, a Jaque falou assim, ó, que processo incrível, eu quero muito viver isso, que inspiração e força vejo em você. Ah, você viu, Liliana? Por que você tem que compartilhar, mulher? É lindo demais, lindo demais. A Gi, a Amanda... Eu quero dizer que toda mulher, toda mulher tem essa força dentro dela, só basta a gente descobrir onde está. Vai se atualizando aí, tem muita live, muita coisa acontecendo, a Lilian fez o processo de resgate, ela destravou principalmente aquela dor que ela sentia internamente, ela está contando essa experiência para vocês, né? E o que ela está ganhando a partir do momento que ela destravou, toda essa inspiração, toda essa força para realizar o que ela quer agora, que antes, quando a gente tem aquela dor, a gente realmente acha que não é possível, né, Lilian? A gente acha que não vai conseguir realizar. O que você pensava antes de conhecer o resgate? O que você via do seu futuro antes? Não só a gente acha que não consegue, mas também a gente não sabe nem por onde começar, né, Fran? Então, esse que é, acho que é o ponto-chave, a gente saber que existe uma forma de chegar onde a gente quer muito mais rápido. E tudo é baseado na emoção, né? As nossas decisões são 95% inconscientes, né? Baseado no que a gente já viveu atrás, né? Então, o mental, a decisão mental, ela é muito menor comparada com todo o resto, né? Que tem uma base muito mais emocional. mental. Então, eu acho que todo mundo precisa se jogar e buscar e buscar a sua evolução e buscar uma vida melhor. Eu acho que a gente está muito condicionado às vezes à zona de conforto, né? E tem medo de ir além, enfim, porque aí está muito conhecido, enfim, mas eu acho que a dor às vezes de estar na zona de conforto ela é muito maior do que o medo de, sabe, de se jogar para a vida, de ir para o novo. Eu acreditava antes que ia ser muito difícil, sabe? Chegar, chegar, digamos, nessa maturidade emocional que eu estou chegando. É, eu acreditava que tudo ia ser muito difícil, digamos assim, de conquistar, de conseguir, muito sofrido, enfim, muitas crenças, sabe? Enfim, é muita coisa que ao longo do processo a gente vai aprendendo a destravar, né? E ainda estou no processo disso tudo. mas hoje eu acredito que as coisas podem ser muito mais leves, muito mais tranquilas, sabe? Que as coisas às vezes acontecem sem tanto sacrifício, sem tanto, sem colocar tanta energia, né? Às vezes é só na questão de mudar o emocional, os seus pensamentos, de tu acreditar, a coisa flui, né? Tem como ser, tem como, é como tem que ser, né? Não precisa ser pesado, não precisa ser difícil. Isso. Ai, meu Deus do céu! É isso? Quanto aprendizado, gente! Maravilhosa! Eu gostaria que você falasse diretamente para essas mulheres que têm medo agora, têm medo de se transformar, ou acham que não vai conseguir, não vê o futuro, acham que funciona para todo mundo, mas para ela não, não tem tempo, não tem dinheiro, não tem nada. Porque a gente sabe que isso é bem comum, né? O que você diria agora para essas mulheres que estão nessa condição? Eu diria se joga, vai, faz, sabe? Não pensa, né? Eu acho que quanto mais a gente espera, mais a gente perde por estar esperando, né? A gente perde tempo, perde oportunidades, perde de ter uma vida mais feliz, mais abundante, abundante, enfim, eu acho que é isso. Não tem melhor coisa que tu tá de bem contigo mesma, né? Tu tá mais feliz, mais alegre, mais segura, de ter uma visão mais positiva da vida. Eu acho que a gente precisa curar as nossas feridas, enfim, né? Para conseguir isso tudo, porque viver sangrando não é legal, né? É triste, é desconfortável, então acho que passando pelo processo esse de transformação, de cura, a gente chega onde a gente quer, o céu é o limite, né? Céu é o limite, lindo, lindo. Qual o exercício que você acha que mesmo que ela ainda é tudo novo para ela, o que ela já pode fazer para já sentir um pouco dessa liberação, né? Dessa dor, que é mudar a energia dela para que ela comece a cessar de dentro, né? Não aqui, mas de dentro, esse amor por ela mesma, essa visão de que as coisas podem ser prósperas, podem ser abundantes, qual que é o exercício que você recomendaria para essas mulheres? Eu acho que primeiro é soltar a culpa, né? Eu acho que tudo, como tu diz, o passado já passou, o que foi, tinha do jeito que tinha que ser e já foi, né? A gente não tem como alterar o passado, então acolher esse passado, aceitar o que aconteceu e se acolher, né? Se acolher na sua dor, se acolher na sua insegurança, no seu medo, conversar muito com a sua criança interior, né? De se amar, porque a gente, a gente como adulta, a gente não tem a consciência do que a gente faz com a nossa criança, né? Como tu diz num exercício da foto da criança, eu teria coragem de dizer isso tudo para ela, né? Olhando para ela, nos olhinhos dela, né? Tudo isso que tu faz contigo hoje, então eu tive a visão, assim, que eu maltratei muito a minha criança, né? E chorei muito e pedi muita desculpa, né? E disse para ela que eu estava aqui, né? Que agora era a gente, que eu estava aqui para quando ela precisasse de um carinho, de um abraço, de um acolhimento, então eu acho que a gente parar de se criticar, parar de se mutilar, né? E se acolher. A gente quer se sentir amada, a gente quer se sentir reconhecida, mas a gente está criticando a nossa criança, né? Se chamando feia, burra, chamando tudo das piores coisas, né? Então quando você olha para aquela criança, olha para a foto dela, para o jeitinho dela, quando eu olhei a mãozinha da minha criança, o corpinho, a delicadeza dela, mas a força dela de ter passado e ter dado conta de tantas histórias, gente, eu senti muito amor para aquela série, não é aquele amor aqui, né? Realmente aquele amor do sentir. Então fica o exercício aí, gente, quem puder, vai lá resgatar uma foto da sua criança, de você pequenininha, repara como é esse ser e fala para essa criança, o que você vê. Você é linda, você é delicada, você é forte, nossa, você gosta, você... Várias coisas, né? Várias coisas. Então tudo aquilo que essa criança ouviu às vezes na escola de bullying, a partir desse momento que você fala coisas diferentes para ela, você vai sentir a energia mudando, né, Lilia? Não precisa entender, né? Vai lá e faz e conta para a gente lá na comunidade que tem o link aqui na Bill para você se permita ter essa experiência. Não é algo difícil de fazer, é algo simples, né? Quem não tem foto, aí diz para o universo, me manda alguma imagem, alguma coisa e é incrível. Esses tempos, quando eu comecei o processo com a minha criança, faz um tempinho, né? Minha prima mandou um monte de foto da minha criança, assim, então eu nem tinha pedido, né? Então ela disse que estava vendo as coisas lá e mandou. Então alguma forma para que você acesse essa pequena dentro de você que foi muito grande e que te trouxe até aqui. Isso vai ser lindo!